Boa noite a todas e a todos. Boa noite a todos. Neste momento, convidamos para compor à mesa o atual presidente do Conselho Federal de Psicologia, senhor Rogério Giannini. A presidente eleita, Ana Sandra Fernandes Arco Verde Nóbrega. A senhora Roseli Caldas, representando o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira. Senhora Maria Cristina de Araújo, do Conselho Federal de Economia. Senhor Danilo Alves Montovani, do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Senhora Lília Rojas, do Conselho Federal de Serviço Social. Neste momento, convidamos todos e todas para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Senhora Maria Cristina de Araújo, do Conselho Federal de Psicologia Brasileira. Senhora Maria Cristina de Araújo, do Conselho Federal de Psicologia Brasileira. Senhora Maria Cristina de Araújo, do Conselho Federal de Psicologia Brasileira. Senhoraツ, representando o Ben iPhone, do Conselho Federal de Psicologia Brasileira. Senhora Maria Cristina de Araújo, do Conselho Federal de przypadku. Senhora Maria Cristina de Araújo, do Conselho Federal de Psicologia Brasileira. Senhora Maria Cristina de Araújo, do Conselho Federal de Psicologia Brasileira. Amém. 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 Tenham tomar assento. Amém. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras da senhora Lília Rojas, do Conselho Federal do Serviço Social. Boa noite a todas, a todos aqui presentes. É com imensa alegria que eu trago aqui a saudação do CFES, Conselho Federal do Serviço Social, para esse momento que representa um momento muito importante para todos nós que lutamos pela democracia, pela liberdade. O CFP é um parceiro histórico do CFES, a psicologia e o serviço social constroem muita luta juntos e juntas. Acabamos de ter uma grande vitória agora, aprovando agora a lei que garante os profissionais de psicologia e serviço social na educação. E torcemos muito pelo processo eleitoral. Uma bela forma de encerrar um processo, né? Uma gestão inicial, uma próxima agora. Torcemos muito, acompanhamos, vibramos muito com a vitória da chapa que agora assume a próxima gestão do CFP, porque representa um aliado que continua nas trincheiras, nas barreiras e nas batalhas que a gente sabe que vai enfrentar nesse futuro, nessa nação que a gente precisa reconquistar para a liberdade, para a independência. Agradecemos, então, na figura do Rogério, nosso parceiro, né? Teve lá com a gente, assim, nesse último período, na figura da Ana. Gostaria de trazer a saudação e falar que é uma imensa alegria da gente participar desse momento e que continuamos unidas e fortes para o próximo período. Agradecemos a senhora Lilia Ruas e passamos a palavra ao senhor Danilo Alves Mantovani, do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Boa noite às autoridades aqui na mesa, presente. Boa noite a todos os convidados e, em especial, boa noite aos conselheiros eleitos para a próxima gestão do Conselho Federal de Psicologia. E é com grande emoção e com coração abarrotado de alegria que eu venho em nome do Conselho Federal de Fonoaudiologia agradecer o convite de estar aqui, relatar que nós também estivemos acompanhando as eleições do Conselho de Psicologia frente às nossas ações conjuntas e deixar a saudação e os votos de grandiosidade, de discernimento e, principalmente, de resiliência a essa plenária que hoje toma posse, frente às nossas demandas e que a gente sempre tome decisões baseadas no exercício legal da profissão e, principalmente, no bem-estar e na promoção de uma profissão de qualidade para a sociedade. Porque, sem a sociedade, a nossa função no Conselho, ela deixa de existir. E é isso. Obrigada a todos. Agradecemos o senhor Danilo Mantovani e convidamos a fazer uso da palavra a senhora Maria Cristina de Araújo, do Conselho Federal de Economia. Boa noite a todos. Eu cumprimento o nome da nova presidente, né, que eu fico muito satisfeita porque eu acho que aqui o Conselho, ele nos representa porque a maioria é feminina, estava dando uma olhada aqui. Isso é muito bom porque a nossa representatividade nos Conselhos, geralmente, é mais masculina. Fiquei muito feliz. Bom, eu sou Maria Cristina, sou conselheira do Conselho Regional de Economia. Estou aqui representando o presidente do Conselho Federal de Economia, o economista, o Edo Leonardo da Silva, que, primeiramente, em nome dele, nós fazemos uma saudação para a gestão que se despede nesse momento, principalmente pelo trabalho que essa gestão realizou e também da parceria do Conselho com o Fórum Nacional da Redução pela Desigualdade Social e Econômica. E a nossa presidenta e as novas conselheiras e conselheiros, nós desejamos sucesso nessa gestão que, com certeza, a gente sabe que vocês estão trabalhando, como a gente acabou de falar e sucedeu, por uma sociedade que, com certeza, essa gestão vai trazer uma excelente contribuição para, em prol da categoria, como também para a sociedade e com o Brasil, que a gente tanto precisamos construir com igualdade e com equidade. Então, eu só tenho que agradecer por poder participar desse momento tão singular da categoria. Agradecemos a senhora Maria Cristina e convidamos a fazer uso da palavra a representante do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, Roseli Caldas. Boa noite a todos e todas. Com grande alegria que aqui represento o FEMP. Sou a presidente eleita para a próxima gestão da ABRAPE, que é a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, que tivemos uma grande vitória, como já foi citado aqui. Agora é lei que os psicólogos e assistentes sociais participem do processo educacional brasileiro. O CFP foi fundamental nessa luta. Eu represento aqui o fórum do qual a ABRAPE faz parte e quero destacar a importância do CFP na Constituição como Secretaria Executiva do FEMP. Nós tivemos um aumento muito grande de entidades participantes do FEMP. Agora temos 24. Tivemos um CBP com um número enorme de participantes, o maior número até aqui. e isso é resultado, sem dúvida, da parceria com o CFP. Eu gostaria de ler uma moção de agradecimento do FEMP ao CFP. As entidades do Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, o FEMP, manifestam seus agradecimentos à gestão 2016-2019 do Conselho Federal de Psicologia pelo empenho na defesa da psicologia como uma profissão fundamentada em conhecimentos científicos e orientada por valores democráticos. Ademais, salientamos a atuação do CFP como Secretaria Executiva do FEMP, tendo a gestão 2016-2019 possibilitado condições estruturais para a realização das reuniões deste fórum, as quais se configuram como um importante momento de diálogo entre as diferentes entidades da psicologia brasileira. No contexto histórico em que vivemos, esses diálogos são fundamentais para refletirmos e fomentarmos ações que ressaltem a psicologia como uma ciência e uma profissão crítica a qualquer concepção autoritária contrária aos direitos humanos e aos princípios da igualdade e da liberdade e anti-científica que ameacem os modos de fazer em psicologia. As entidades parabenizam a próxima gestão, Ana, parabéns, na expectativa de continuarmos a promover diálogos profícuos no FEMP. Muito obrigada. Agradecemos a senhora Roseli Caldas e neste momento desface a mesa de abertura. Agradecemos a presença das senhoras e senhores e convido a ocuparem seus lugares no auditório, com exceção do senhor Rogério Giannini e da senhora Ana Sandra que permanecem conosco no palco. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença de todas as entidades que vieram nos prestigiar e também de todos os conselhos regionais de psicologia. Ouviremos agora o presidente do Conselho Federal de Psicologia, senhor Rogério Giannini. Boa noite. Boa noite. Para não perder o som, boa noite mais, boa noite, assim. Boa noite. 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 Bom, de improviso eu diria, eu tenho um texto, mas de improviso eu diria que foram três anos de muita intensidade, de muito aprendizado e de muito trabalho, mas eu queria mandar um recado aqui para uma pessoa que muitos de vocês conhecem e gostam muito, que está acompanhando a gente, para dizer assim para a Bianca, que eu estou voltando para casa. Pelo tempo aqui me agitando comigo, e eu com ela, que prazer. Bom, nesse momento eu quero remeter um pouco da nossa memória, né? Bom, nesse momento estamos no ano de 2016, estamos em maio e realizando o nono CNT, o nosso congresso, que combina um amplo processo de discussão e participação da categoria e define o projeto ético-político da psicologia para atuação no âmbito do sistema de conselhos. Reafirmamos nossos compromissos históricos, nesse CNT, na defesa de uma profissão comprometida com a sociedade, com os direitos humanos e com as políticas públicas. Coisas que somente são possíveis em uma real democracia. E essa era a grande questão em 2016. Vivimos, certamente vivemos os efeitos disso, tempos de ruptura institucional que se concretizou com um golpítimo. Esse golpítimo que possibilitou o quadro de desmonte de direitos, de aventamento de cidadania em níveis inacreditáveis. Retrocesso, reacionarismo, autoritarismo, necropolítica, são termos que em grande medida descreviam a época e ainda descrevem nossa realidade. Ao realizar o nono CNT, e realizar o nono CNT, foi o nosso primeiro jeito de resistir. Na contramão da conjuntura, resistindo, exercitamos a democracia no CNT e depois nas nossas eleições gerais do sistema de conselhos. A chapa federal que foi eleita e que hoje encerra o mandato, assumiu como seu eixo estruturante a defesa da democracia. Eu lembro, voltando às memórias, em que esse foi o tema do primeiro vídeo de campanha, que os quatro candidatos à diretoria gravaram e divulgaram. Você lembra disso, né? O apresentado também lembra, o nome também lembra. Bom, ganhamos na época as eleições e, no início do ano de 2017, quando realizamos o primeiro seminário de planejamento estratégico do 17º plenário do CFP, Avaliamos quem eram e seriam anos difíceis, mas decidimos e definimos que resistiríamos. E resistimos. Resistimos quando defendemos os princípios do nosso código de ética, que define que o exercício profissional da psicologia se dará sempre e necessariamente, respeitando e promovendo a liberdade, a dignidade, a igualdade e a integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E cito como exemplo a nossa defesa da Resolução 01 de 99 e a Resolução 01 de 18. Resistimos quando exercemos nosso compromisso de promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, contribuindo para eliminar quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, que subjumam pessoas, grupos e populações. São exemplares, nesse sentido, as inspeções nacionais das chamadas comunidades terapêuticas e dos hospitais psiquiátricos. Resistimos quando atuamos no sentido de promover práticas profissionais balizadas pela responsabilidade social, postura analítica e crítica, capaz de transformar a realidade social e, nesse sentido, promovemos seminários e organizamos diversas campanhas nacionais em defesa de políticas públicas e de direitos humanos. Resistimos quando promovemos uma psicologia rigorosa do ponto de vista técnico, ético e científico, apostando no contínuo aprimoramento profissional e, para isso, lançamos novas e atualizamos publicações do CREPOP, editamos revistas, realizamos o quinto CNP. Resistimos quando zelamos para que o exercício profissional fosse efetuado com dignidade e também lutamos pela ampliação do campo profissional. E a recente aprovação, já foi dita aqui, da inclusão da psicologia na educação básica é um bom exemplo. Para nós, resistir significou olhar para frente, vislumbrar novos futuros e, assim, encantar pessoas, grupos, coletivos e movimentos para descobrirem a potência da psicologia brasileira para cuidar de pessoas e incidir na sociedade e na história. Aqui cabe destacar o papel da APAF, que, de forma madura, trabalhou, não apenas respeitando ou aceitando as divergências, diferenças, mas adotando-as como material que enriqueceu nossas discussões e nossas ações. Quero saudar aqui cada um e cada uma dos profissionais do CFP pela competência, pela dedicação e disposição incansável com que cumpriram as suas funções. Agradeço muito o engajamento. Lembrem do plenário, notavelmente comprometido, que elevou o sarrafo, como se diz popularmente, no que diz respeito à quantidade e à qualidade do trabalho executado, inclusive nos relatórios éticos. destaco a diretoria que umbrou comigo e nesses três anos, Ana Sandra, Pedro Paulo e Norma Cosmo. Um imenso carinho. Por um curto período, mas com garra e competência, também na diretoria, a Sandra Espósito e a Andréia Esmeralda, que também está com a doação. Nesse percurso, chegamos em 2019. Democracia e cidadania sob ataque. Fake news, desmontes da participação e controle social. Bom, exemplos aqui não faltam. E novamente, novamente, a psicologia do enfrentamento. Nossa resposta, como em 2016, foi mais democracia interna, com recordes de participação no processo do 10º CNP. Por outro lado, frente ao medo disseminado e aos ataques sistemáticos à psicologia e às suas entidades, a decisão de enfrentar o processo eleitoral foi propondo e efetivando o aumento da nossa unidade. A categoria entendeu e acolheu este movimento e deu vitória à chapa que hoje, solenamente, toma posse. Resistir e avançar, reexistência. Penso ser esse o nosso legado, que espero ter potência, a potência necessária para impulsionar novos avanços. Ou, dialogicamente, que nossas realizações, mas também nossas insuficiências, sejam caldo de cultura para a criação de novos futuros. Bem-vindo ao novo plenário. Bem-vinda à nossa cidade. Aplausos 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 Em nome do Sr. Rogério Janine, passamos a palavra à Sra. Ana Sandra Eu vou tentar falar de pé, não sei se eu vou conseguir A psicologia tem um projeto da sociedade para o Brasil E é por isso que nós estamos aqui Boa noite a todas e todos Psicólogas, psicólogos, nossos amigos, colaboradores, familiares, parceiros Aos aqui presentes e aos que nos acompanham pela transmissão online Sou Ana Sandra Fernandes Arco Verde Nóbrega Antes de mais nada, quero repetir e atualizar um gesto Realizado no final do 10º Congresso Brasileiro de Psicologia Naquele dia, 2 de junho de 2019 Eu desci do palco para, ao lado de minhas companheiras e companheiros Apresentar a nossa chapa A Frente em Defesa da Psicologia Brasileira Hoje, 14 de dezembro de 2019 Quero convidá-los para subirem ao palco comigo Essas mesmas pessoas Essas mesmas pessoas, agora conselheiras e conselheiros eleitos Para compor o 18º Plenário do Conselho Federal de Psicologia Eu sou apenas a porta-voz dessa unidade que conseguimos construir Então vamos lá Eu quero começar chamando aqueles que foram indicados para compor a diretoria ao meu lado Então eu queria chamar aqui a Ana Carolina Rubianco A Norma Cosme Quero chamar o nosso Fabián Rueda e junto com ele a Laura, a sua companheira E aí convido também As demais conselheiras e conselheiros eleitos Quero convidar a Dinete Mesalira Alessandra Almeida Alessandra Almeida Alessandra Almeida Ana Paula Soares Ana Paula Soares Céia Zunaide Balsira Purnão Isabela Saraiva do Curões Isabela Zinho Nossa Jesus Pobra Juracetonelli Kátia Luciane de Oliveira Luzulei Alves Pinheiro Marina de Pouponi Vaz Marisa Helena Alves Neuza Vareski Robinilson Barreto Rodrigo Ascioli Tainá Kahn Lima E o nosso inoxidável Vigílio Bastos Obrigada Obrigada por estarmos todas juntas aqui hoje Eu acho que eu preferia conduzir cinco apaves Mas eu queria pegar entrastado nesse momento de Carlos Drummond de Andrade a estrofe de um dos seus poemas E eu queria oferecer a cada um de vocês companheiras dessa jornada que oficialmente se inicia hoje Por isso que queria pedir licença para poder me dirigir a todos vocês Não serei o poeta de um mundo caduco Também não cantarei o mundo futuro Estou preso à vida e olho os meus companheiros Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças Entre eles Considero a enorme realidade O presente é tão grande Não nos afastemos Não nos afastemos muito E eu faço um apelo Que sigamos juntos Juntas De mãos dadas Quero então dar continuidade a minha fala Saudando os conselhos profissionais Que hoje estão aqui nos prestigiando O Conselho Federal de Economia O Conselho Federal de Fonoaudiologia E o Conselho Federal de Serviço Social Que queria novamente retomar o destaque Este último tem sido um grande parceiro de lutas e conquistas E aí precisamos então destacar mais uma vez E celebrar a recém-publicada Lei 3.935 De 11 de dezembro de 2019 Que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social Nas redes públicas de educação básica Diante de um cenário nacional tão grave De desmonte e precarização das políticas públicas Essa conquista nos deu um sopro de esperança Para as batalhas que certamente teremos pela frente Saúdo também os 24 conselhos regionais de psicologia aqui presentes E eu vou para um parênteses para dizer o quanto é importante para mim Que todos vocês estejam aqui É o trabalho que realizamos em parceria Que nos permite afirmar que o sistema Conselhos de Psicologia Está entre as autarquias com os processos mais democráticos De discussão e implementação das pautas para sua categoria profissional Destaco também a presença neste ato solene Do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira O FEMPB aqui representado pela psicóloga Rosely Caldas E também destaco a presença da psicóloga Cíntias Vilas Boas Aqui representando o Sindicato de Psicólogos de São Paulo Em nome do 18º plenário que se inicia hoje Reafirmo o nosso compromisso de continuar trabalhando em parceria Com todas as entidades da psicologia Construindo uma psicologia plural, diversa e comprometida Com o enfrentamento das desigualdades sociais Nesse ensejo, cumprimento o presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia O psicólogo Ronaldo Pilati E destaco a importância da SBP na construção desse projeto De união da psicologia Saúdo também as integrantes da Comissão Eleitoral Especial Fernanda Magana e Chilene Queiroz Gostaria também de registrar a minha gratidão A todos e todos os ex-presidentes que deixaram a sua contribuição Ao Conselho Federal de Psicologia Ressalto a presença nesse evento Da presidenta do 16º plenário do CFP Gestão 2013 e 2016 A psicóloga Pela qual, particularmente, nutro grande respeito e admiração Saudando a psicóloga Marisa Borges Muito obrigada pela sua presença Aplausos Quero aqui fazer uma menção especial A Rogério Giannini Presidente do 17º plenário do CFP Ele soube conduzir com muita sabedoria A gestão que agora se encerra E que transcorreu em um momento histórico e social Tão preocupante e triste De nosso país Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar Giannini É um orgulho imenso Ter participado dessa gestão Junto com você Você conduziu os trabalhos com maestria Você dialogou com todo mundo Você entendeu Que o papel de presidente do CFP É olhar para a psicologia Enquanto ciência e profissão Para além dos desejos e das crenças pessoais Você foi um exemplo de presidente E acima de tudo É um exemplo de pessoa Espero poder encerrar Daqui a 3 anos Essa nossa gestão que se inicia hoje Com a mesma grandeza Com a qual você está encerrando O nosso plenário hoje Meu presidente Meu amigo Para mim Você é um gigante Quero registrar também um agradecimento especial Ao nosso 17º plenário Pela beleza do trabalho realizado E pela parceria Solidariedade E afetos Tão presentes nas nossas relações Ao longo dos últimos 3 anos Quantos desafios Quantas conquistas A partir de agora Quantas lembranças E quantas saudades Nossa sincera homenagem A nossa amiga e conselheira Cléia Oliveira Cunha Que nos deixou em novembro do ano passado Uma vida dedicada à psicologia E a construção de uma sociedade melhor E mais justa Obrigada por partilhar suas lutas Conosco Cléia Nós sentimos muita saudade de você Saudades também de Verinha Nossa funcionária do CFP Que partiu no último mês de setembro Depois de mais de 20 anos de trabalho dedicado Ao Conselho Federal de Psicologia Fazendo memória a nossa querida Verinha Agradeço a todos os funcionários E funcionários do Conselho Federal Defetivos, comissionados, terceirizados E também aos nossos estagiados e estagiários Obrigada pelo profissionalismo De todos vocês Pela competência, dedicação e disponibilidade Que vocês sempre demonstram para os trabalhos Encerro a primeira parte desse discurso Agradecendo a todos os nossos novos conselheiros federais E peço licença para em nome do meu marido Aqui presente, Renata Arcoverde Nóbrega Saudar a todas as famílias A todos os esposos A todas as esposas Porque seria impossível A realização de um trabalho dessa magnitude Sem a presença compreensiva E afetuosa Dos nossos entes queridos Obrigada pela parceria, meu amor Obrigada por estar aqui E porque sei que seguirão ao nosso lado Firmes e solidários Pelos próximos três anos A todos os esposos Cuidem de nós Quando não pudermos chegar em tempo Para o jantar Ou quando perdermos o almoço em família No sábado de plenário Às vezes nossos momentos de ausência Serão aqueles em que mais precisaremos contar Com a presença de vocês Preciso confessar a todos A todos vocês que estão aqui Que fiquei pensando muito Sobre o que eu poderia falar Nesse dia tão importante Lembrando da nossa trajetória até aqui Sinto uma mistura muito grande de sentimentos Alegria, emoção, senso de responsabilidade Coragem, mas principalmente Sinto muita gratidão Gratidão por chegarmos a esse momento De uma forma, acredito eu Jamais vista na história da psicologia brasileira Gratidão por chegarmos a esse momento Unidos Para que fosse possível vivermos este momento aqui Acredito que dois aspectos foram não só importantes Mas foram fundamentais A união e a ousadia Gostaria de pedir licença Para falar brevemente sobre eles O cenário político nacional atual É palco para a emergência De projetos que são contrários A todo sistema de garantia de direitos básicos Que vinhamos ajudando a construir Desde a redemocratização Balizadas pela constituição de 1988 Os retrocessos avançam a passos largos Martirizando o nosso povo Principalmente o nosso povo mais sofrido E necessitado O conservadorismo Fez a dignidade da humanidade Daqueles que só há muito pouco tempo Haviam acessado os direitos e o respeito A eles antes negados A psicologia brasileira Se viu então Frente a uma conjuntura de ataques De crise institucional E de desmonte dos espaços de representação Foi aí Que a psicologia percebeu Que precisaria se unir Para a necessária resistência O retrocesso O retrocesso Ameaçou avançar Sobre a psicologia Esperavam que tivéssemos medo Mas nós Nós fomos coragem Quiseram nos dividir Mas nós nos unimos Nos unimos como nunca antes Ninguém soltou a mão de ninguém E não vamos soltar Pelo contrário Estarem sempre de mãos estendidas Para escolher A todos que quiserem somar Assinação A frente e defesa da psicologia brasileira Da vontade de construir coletivamente Democraticamente Juntas e juntos Essa frente Cheia de sonhos E de projetos Hoje Se transforma Em gestão Movida pela responsabilidade De executar O projeto de sociedade Expresso por uma categoria Que baliza o seu saber E o seu fazer Na afirmação da dignidade humana Temos pela frente O desafio de tocarmos Juntas e juntos As ações e as políticas Da maior entidade Da psicologia Do país Sabemos que os novos tempos Exigiram muito de nós Daí a necessidade histórica Em constituição De uma frente Uma frente Que é diversa Que é plural Mas acima de tudo Que é unida As psicólogas e os psicólogos De norte a sul do país Deram seu recado Entre 23 e 27 de agosto Desse ano Durante a consulta nacional Do processo eleitoral Para o sistema Conselho de psicologia Nós queremos união Queremos união Na diversidade Queremos união Reconhecendo Respeitando E valorizando As diferenças Queremos uma psicologia Comprometida Com o enfrentamento De toda e qualquer forma De preconceito E discriminação Queremos uma psicologia Que compreenda E defenda As nossas demandas E necessidades Para o bom exercício Profissional Afinal Sabemos Que zelar Pela boa prestação De serviços A sociedade É também Zelar Pelas boas condições De trabalho E pela valorização De nossa categoria Não há pois Oposição Entre os interesses Da sociedade E os interesses Dos bons profissionais Psicólogas E psicólogos Aproveito aqui Para agradecer E reconhecer O compromisso E a iniciativa De cada um De vocês Que de uma forma Ou de outra Aderiram Ao movimento Frente em defesa Da psicologia Brasileira Obrigada a vocês Que perceberam E reconheceram A importância De nos unirmos Para enfrentar E resistir Aos ataques Da psicologia Nós Ativamente Nos tornamos Parte do sistema De garantia De direitos Que vinha sendo Construído Desde o fim Da década De 80 Se hoje Somos atacados É porque Escolhemos Estar ao lado Do povo brasileiro Nossa produção científica E nosso exercício Profissional Enraizados Em nosso território Nos conduziram A esse lugar Na história E na vida Cotidiana Do povo brasileiro Temos muito O que dizer E o que fazer Na saúde Na assistência social Na educação Nos sistemas De justiça E de segurança pública Nas organizações Na clínica No esporte No trânsito Na mobilidade Humana Nas políticas Saúde mental E nas políticas Sobre drogas Temos grandes desafios Na defesa Das populações Vulnerabilizadas Das pessoas Com deficiência Das crianças E adolescentes Da população Em situação De rua Dos povos indígenas Comunidades tradicionais E quilombolas Seguiremos Não tenham Nenhuma dúvida Tudo disso No enfrentamento A LGBTfobia Ao machismo Ao sexismo Ao racismo A China A China São muitos os direitos Sobre ataque São muitos os direitos A defender Não podemos E não abriremos mão Dessa escolha ética Científica E política Toda essa reflexão Me leva a afirmar Que aquilo que nos permitiu chegar até aqui É o mesmo que nos possibilitará Chegar e seguir em frente E exitosos ao longo dos próximos três anos Essa breve reflexão É também uma reafirmação pública Dos compromissos que assumimos Com todas as psicólogas E psicólogos Tenham vocês Votado ou não Na nossa chapa Saibam Que estaremos unidos Trabalhando para a execução Do projeto de psicologia E de sociedade Construindo nos espaços democráticos De participação da categoria Como os congressos regionais De psicologia Os coreps E o congresso nacional Da psicologia O CNP Contamos Com todas e todos E peço a vocês Que contem também conosco Digo uma coisa a vocês Nós sabemos Que apenas unidos Conseguiremos levar Adiante Um projeto tão ousado Quanto esse Chamado Psicologia Brasileira Falei de união E é essa união Que me confere A segurança necessária Para falar desse Segundo aspecto Unidos Seguiremos Ousados Arregaçamos as mangas E em poucas décadas Mas com muitas mãos Escrevemos a história De uma ciência E de uma profissão A psicologia É hoje A nossa cara E nós temos A cara da ousadia Porque mesmo Em tempos tão difíceis Nós ousamos ser O que sempre fomos Não fizemos E não faremos Consoções Em um país Que tem a desigualdade Como elemento estruturante Foi muito Aosadia Temos construído A psicologia Que construímos Nesses quase 60 anos A psicologia Que está sim Nas clínicas E consultórios Mas que vai também Encontrar a população Brasileira Onde ela Mais precisa Atuando Nas políticas Públicas Afirmando os direitos Humanos Promovendo justiça Social E enfrentando Toda forma De opressão E discriminação Foi uma ousadia Imensa Inserirmos A psicologia Nas políticas Públicas E chegarmos Até aqui Tendo construído Vínculos Tão estreitos Com as redes De serviços Públicos E de proteção Social Ousamos Construir De forma Democrática Somos COREPE Somos CMP Somos Gestões Participativa Fazemos questão disso Precisamos ser gestões Sempre dialogadas Ousamos defender Os direitos humanos E queremos E continuaremos Fazer isso Sem meias Palavras Ousamos Reafirmar A nossa opção Pela garantia Dos direitos E pelo enfrentamento A toda forma De preconceito Discriminação E opressão Ousaremos Ainda mais Somos Assim Nossa psicologia É assim E é essa psicologia E não qualquer outra Que tanto incomoda E é por isso Que é tão atacada Seguiremos Sendo essa psicologia Brasileira Que construímos Somos uma frente E seguiremos Em frente Oferecendo Ainda mais Daquilo Que temos sido Ao longo Das últimas décadas Democracia Ética Diversidade Direitos humanos Rigor científico E compromisso social Hoje a dia Eu quero sempre Poder traduzir Em união Com vocês Essa palavra Como psicologia Hoje Iniciamos Esse novo ciclo Da psicologia Brasileira Com a posse Do 18º plenário E é com muita honra E responsabilidade Que eu também Queria informar Para vocês Não sei se vocês Já sabem Mas nós seremos A gestão Do conselho Que celebrará Os 60 anos Da psicologia No dia 27 de agosto De 2022 Prestes a completar 60 anos A psicologia Existe de nós Mais do que nunca Que defendamos Uma psicologia Científica Ética Laica Que respeite Os direitos fundamentais Da pessoa humana Especialmente Que carregue O compromisso De lutar Por uma sociedade Mais justa Mais humana Mais fraterna E mais solidária Existe de nós Que defendamos Os conselhos Profissionais Que defendamos Sua autonomia Sua missão De orientar Fiscalizar E disciplinar A profissão E mais do que isso A missão Dos conselhos De defender direitos São esses Os nossos compromissos E é por isso Que estamos aqui Foi por esses compromissos Que a categoria Nos colocou aqui E é por essas razões Que estamos hoje Tomando posse Para juntas e juntos Continuarmos construindo A psicologia Que o Brasil precisa E a psicologia Que o Brasil merece A psicologia Tem um projeto De sociedade Para o Brasil E eu queria dizer Para vocês Que eu sou Ana Sandra Fernandes Mulher nordestina E contem comigo Para que a gente Siga juntos Que o Brasil 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 Enquanto Maricó Em nome do Conselho Federal de Psicologia, gostaríamos de agradecer a presença de cada uma das senhoras e senhores que abrilhantaram esta cerimônia, e também aqueles que assistiram via transmissão. Lembrando que esta transmissão ficará disponível no site e nas redes sociais do CFP. Boa noite a todas e a todos.